São Miguel Acanjo Te protegei-nos do inimigo Quebrando as correntes Derrubando as muralhas O sangue de Jesus que tem poder Olá querido irmão, querida irmã Que a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria E a defesa poderosa de São Miguel Acanjo Esteja com cada um de vocês Que alegria ter a cada um aqui no nosso canal Nas redes sociais da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus Que alegria ter você Que reza comigo esta quaresma de São Miguel Acanjo Continue firme no combate Pois cada luta, cada combate Nós não estamos sozinhos Nós temos a poderosa intercessão de São Miguel Acanjo Cada dia desta quaresma nós temos uma intenção toda e especial Além daquela intenção que você traz no seu coração Hoje de modo particular Vamos rezar por aqueles entes falecidos Quantos de nós não chora a dor da partida De algum ente querido que gostaríamos que estivesse Até mesmo rezando conosco Talvez foi sua mãe, seu pai, o avô Filho, filha, não sei Aquele ente querido que o coração aperta Que neste dia São Miguel Acanjo Por meio da sua poderosa intercessão Interceda a Deus e Deus lhe ofereça a cura Afim de que o seu ente querido possa descansar em paz E você também possa continuar a sua caminhada cristã em paz Que Jesus abençoe muito a sua vida E São Miguel cuide com carinho de você Nesse 26º dia da quaresma de São Miguel Acanjo Vamos rezar Oremos São Miguel Acanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Ladainha de São Miguel Acanjo Senhor, tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste Que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo Que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa Santa que sois o único Deus Tende piedade de nós Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel Honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogai por nós São Miguel Ovaluarte dos Cristãos Rogai por nós São Miguel Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel Luz e confiança no último momento da vida Rogai por nós São Miguel Socorro muito certo Rogai por nós São Miguel Nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto da Sentença Eterna Rogai por nós São Miguel Consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor incumbiu de receber As almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel São Miguel Nosso príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção Sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina A juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo Pelos da eternidade Vós que viveis reinais para sempre Amém Reze comigo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja fim da vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Gloriosíssimo São Miguel Chefe e príncipe dos exércitos celestes Fiel guardião das almas Vencedor dos espíritos rebeldes Amado da casa de Deus Nosso admirável guia depois de Cristo Vós cuja excelência e virtudes são altíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia Mais na fidelidade em servir a Deus Amém Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Rogai por nós, ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oração Deus eterno e todo-poderoso Que por um prodígio de bondade E misericórdia Para a salvação do ser humano Escolhestes para a príncipe de vossa Igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos nós volopedimos De sermos preservados de todos os nossos inimigos Afim de que na hora da nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado de sermos Introduzidos por Ele Na presença da vossa poderosa E augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Pela consagração de São Miguel Arcanjo Passamos esta consagração Na fidelidade e na certeza De que quem se confia Aos cuidados de São Miguel Arcanjo Será sempre protegido Oremos Ó príncipe nobelíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número Dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós Engrandecereis o afeto Do meu coração Recordai-vos De que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus Muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Não sai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia Prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém E agora Receba Com todo carinho Esta bênção Pela intercessão De São Miguel Arcanjo A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Por intercessão De São Miguel Arcanjo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Abençoe muito A sua vida Hoje e sempre Amém As nossas famílias Todas as nossas vidas A Ti queremos confiar Mostra-nos os caminhos Livra-nos de espinhos Mais santos queremos Vindar São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Para a vitória acontecer São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Protegendo os inimigos Quebrando as correntes Derrubando as muralhas O sangue de Jesus Que tem poder As nossas famílias As nossas famílias Todas as nossas vidas A Ti queremos confiar Moçando os caminhos Livra-nos de espinhos Livra-nos de espinhos Mas santos Queremos ficar São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Para a vitória acontecer São Miguel Arcanjo Protegendo os inimigos Quebrando as correntes Derrubando as muralhas O sangue de Jesus Que tem poder Nada de Ti pode escapar Fiel guardião do Senhor Reinos e povos todos cantem Procura-me em nosso único Senhor São Miguel Arcanjo Nada de Ti pode escapar Fiel guardião do Senhor Reinos e povos todos cantem Proclamem nosso único Senhor São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Para a vitória acontecer São Miguel Arcanjo Protegendo os inimigos Quebrando as correntes Derrubando as muralhas O sangue de Jesus Que tem poder Quebrando as correntes Derrubando as muralhas O sangue de Jesus Que tem poder Terrubando as muralhas Terrubando as muralhas Terrubando as muralhas O sangue de Jesus E terrubando as muralhas Álbum